Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aí galera para o vídeo aí, o teaser do PES 2017 Foi lançado aí pela nossa querida Godami, vamos dar uma olhada no trailer e depois a gente comenta, beleza? PES 2017 É isso aí galera, acabamos de conferir aí o trailer, o teaser né, o teaser, coisa rápida aí do PES 2017 É, não tem muita coisa, tem apenas algumas mecânicas, um desenvolvimento aí da movimentação Desenvolvimento também dos goleiros, é para ver essa defesa aí do Peter Cech Algumas coisas táticas, mas nada demais por enquanto, falta muito aí, infelizmente para o PES 2017 Enquanto o FIFA já está pronto, o FIFA só está aí trabalhando o seu marketing O PES parece que tem muito trabalho pela frente, ainda não tem nem data de lançamento oficial Cara, eu queria saber por que o Giroud está tanto no FIFA como no PES Incrível E também descobri quem é esse jogador misterioso aí É isso aí pessoal, esse foi o teaser aí do PES 2017 Coisa rápida, não tem muito o que falar desse teaser Pessoal, eu vou falar uma coisa também Pessoal, me desculpa aí em relação ao vídeo lá do vídeo fake do PES 2017 Dá um desconto aí pessoal Nossa, eu postei o vídeo, mas acho que nunca comentaram tão rápido um vídeo que eu postei que nem aquele E aí eles comentaram assim É seu burro, não é, não é, não é, isso aí vídeo é falso É, FIFA Online 3 Eu nem sabia o que era FIFA Online 3 Mas eu jogo FIFA para console, não sei o que é isso Então é isso aí pessoal, me desculpa aí em relação àquele vídeo falso Vamos esperar aí mais novidades do PES 2017 Não tem muita coisa por enquanto E é isso aí Só confirmar que vai ter muito PES 2017 aqui no canal Independente se o jogo vai ser top, mediano, mais ou menos, beleza? Isso eu garanto muito PES 2017 É isso aí galera Um abraço a todos e... Falou!